Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional. Muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado por nos deixar entrar em sua casa, no seu ambiente, no seu estabelecimento comercial. Que bom, fico muito feliz. E de pontinho em pontinho a gente vai conquistando os corações de todo o Brasil. E como é bom. E tudo bem no seu tempo. Tempo de Deus, que é ele quem comanda. Sabe? Essas coisas de foguete que vai... Sabe, é igual uma música que estoura demais. Daqui a pouco some, né? Vamos devagarinho, vamos manter o nosso trabalho. Vamos manter a nossa construção com uma base bem feita, bem sólida. Que a gente permanece muito tempo com fé em Deus, entrando na sua casa. Tá bom? Moradores de Criciúma, em Santa Catarina, tiveram uma madrugada de terror. Cerca de 30 criminosos, fortemente armados, assaltaram um banco. Fizeram moradores reféns e deixaram a cidade sediada. Tem vídeo? Tem sim, vamos ver. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre... Vamos ter mais novidades sobre o caso. Eu só quero dar um grande recado para o Brasil. O pessoal do Paz e Amor, vocês deveriam ir para a janela soltar umas pombas. Para o bandido ir embora. Jogar livro, não é? O rapaz invadiu meu coração, rapaz... Bater panela, dá muito certo. Panela é mesmo, panela. Batam panelas. Quando tiver isso na sua cidade, bata panela. Olha, o bandido corre tudinho. Viu? Jogue flores. Flores, flores. Eu vi muito artista que mora no Leblon brigando por política em São Paulo. Morando em cobertura, apartamento caro, preocupado com a eleição em São Paulo. Lógico, era lá que ele ia voltar a mamar, fazer show para eles mesmos. Morando em cobertura, perderam. A turma do Paz e Amor, a turma do Paz e Amor, nesse momento, não se solidariza com ninguém, com nenhum morador de Criciúma. Nada. Nada. Quando acontecer um assalto desse, eu queria que fosse num... Eu quero dar, não, eu queria desejar o mal. Mas se acontecer, eu queria ir na rua desses artistas que não fazem nada por esse país, é que quando o assalto estiver acontecendo, você jogue flores. Pomba branca, quer dizer, branca já pode ser racismo, né? Sorra branca não. Jogue preto, amarelo, azul. Jogue um pavão colorido. Mas não dá problema. Um pavão vai dar problema com o Ibama. Onde é que eu vou agora? Estou rascado. Pavão não é piada. É crime. É crime, mas pode correr. Bota uma barata, joga as baratas no ladrão. Pronto. Lá está barata.